Pai e filho são presos, suspeitos, de praticar contrabando de cigarros do Paraguai. Um revólver calibre .38 também foi apreendido. A polícia encontrou esse pai e esse filho dentro de um carro que seria uma abordagem policial. Veja aí. Do total de 10.630 maços de cigarro paraguaios apreendidos, 2.130 estavam neste táxi de São Lourenço da Mata. O veículo foi parado por uma equipe da Cavalaria da PM no bairro de São Martino, Recife, por volta das 11 da manhã de ontem. O cabo C. Tavares estava comandando a viatura, percebeu uma situação estranha e fez a abordagem. Ao efetuar a abordagem, observaram que no interior do veículo tinham cigarros. Ao questionarem os ocupantes do veículo, eles informaram que o cigarro se tratava de contrabando. Os suspeitos são um taxista de 48 anos e o filho dele, um estudante de 23. Logo após a abordagem, a polícia seguiu até a casa do motorista de táxi no bairro de Ibura, onde foram encontrados o restante do cigarro e também um revólver calibre .38. Na residência, foi apreendida também a quantia de R$ 1.473,00, dinheiro que teria sido obtido com a venda dos cigarros. O taxista foi atuado por porte ilegal de arma. Ele e o filho também vão responder por contrabando, crime federal. Por isso, foram conduzidos à sede da Polícia Federal no bairro do Recife. Em seu interrogatório, o taxista informou que estava com dificuldades financeiras e resolveu seguir o conselho de um amigo para vender cigarros paraguaios. Disse que já faz duas semanas que comercializa os cigarros e que comprou no carro de Santa Rita e vendia em mercearias e bares. O taxista foi atuado em flagrante por transportar e ter em depósito cigarros contrabandeados e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. E seu filho, por contrabando. Caso venham a ser condenados, poderão pegar penas que variam de 2 a 5 anos de reclusão.